E o que vocês ouvem aqui atrás, o lançamento da Aldax, a mais nova marca de bicicleta, linha Premium no Brasil. Feito pelo Grupo Claudino, depois de 15 anos fabricando bicicletas no Brasil, nós pensamos durante 5 anos, investimos o que há de mais moderna em tecnologia, em uma nova fábrica em Manaus. Praticamente em todos os segmentos que você espera de uma linha Premium, nós apresentamos todas as variações nas ligas de alumínio, no segmento de carbono, tanto nas linhas de mountain bike, all-terrain bike, como também nas linhas de speed. Os componentes, toda a linha Aldax vem série ouro completo Shimano. Ter mais de 20, 22 modelos de bicicleta para configurar. Então o trabalho é minucioso, escolher entre mais de 17 mil opções de peças, 6, 7 ou 10 peças que configuram apenas uma bicicleta. A Aldax quer ser uma marca que se diferencia das bicicletas nacionais e se aproxima muito de bicicleta importada. Você pode ter certeza que as bicicletas vão estar muito bem montadas. Elas estão no nível Shimano, por isso que todos os modelos têm peças Shimano. A Aldax quer ser uma marca que se diferencia das bicicletas.